E aí, turma, tudo bom? Aqui é o professor Fabiano Saldanha e mais uma curiosidade sobre tecnologia. Você foi no show do Coldplay e você ganhou, você recebeu, no caso, uma pulseirinha dessa daqui, que ela brilhava durante o show, durante as músicas, ela brilhava? Pois bem, muita gente não devolveu nessa pulseirinha, levou, mas ela ficou sem utilidade. Bom, pensando nisso, eu acabei pesquisando e desenvolvendo uma aplicação em hardware com Arduino, e um código bem básico, que eu vou estar deixando disponibilizado lá no meu site, onde você pode estar novamente habilitando essa pulseirinha. Então, olha só que interessante, quando eu coloco a pulseirinha de frente para o módulo Arduino, está vendo que tem um sensor, ela volta a funcionar novamente. Eu vou posicionar aqui melhor para vocês poderem ver. Aqui, vou botar aqui a pulseirinha de frente para o sensor do Arduino, está vendo? E ela acende até em uma distância boa, está vendo? Ela acende até em uma distância boa, tá? Agora eu vou mudar aqui o software para que ela possa acender outras tonalidades de LED, ou então que ela possa também acionar através de um microfone também. Eu vou estar alterando ali a parte de hardware desse sistema que eu acabei pesquisando e criando aqui. Ok? Bom, você quer saber como funciona? Você quer saber como funciona programação, Arduino, enfim, esse mundo de tecnologia embarcada? Vem fazer um treinamento comigo que eu te explico como que isso aqui funciona. Beleza? Valeu, galera. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado.